O item de número 3, processo 48.523.71.2013.44. Reajuste de tarifas anual de 2013 das tarifas da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, S.A., a partir de 4 de julho de 2013. Diretor relator, doutor Romil Donizete Ufim, informo que há pedido de sustentação oral. A Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, Eletropaulo, sediada na cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, atende atualmente cerca de 6,5 milhões de unidades consumidoras e apresenta um faturamento da ordem de 8,6 bilhões de reais anuais. Em 4 de julho de 2012, as tarifas de fornecimento de energia elétrica da concessionária foram reajustadas em média em 5,51%. Em 24 de janeiro de 2013, foi homologado o resultado da revisão tarifária extraordinária da Eletropaulo, o qual serve de base para o cálculo do reajuste tarifário de 2013 da empresa. Em 1 de julho de 2013, a SRE emitiu nota técnica 271, a qual condensa sua análise acerca do reajuste tarifário interna. É o relatório. Sustentação oral. A sustentação oral será feita pelo Sr. Gênero Ferreira, representante do Conselho de Consumidores da Eletropaulo. Sr. Romero Rufino, diretor geral, bom dia, demais diretores, bom dia. Estou hoje aqui representando o Conselho de Consumidores da Eletropaulo, Conselpa, para trazer uma das preocupações que nós temos com relação a esse processo de reajuste tarifário e que diz respeito ao impacto da revisão tarifária nos reajustes desse e também do próximo ano. E em cima disso, nós enviamos então um comunicado, um ofício, a ANEL, fazendo o questionamento justamente para entendermos melhor a dinâmica dessa devolução, até por conta dos possíveis impactos que esse valor tem como componente financeiro ao sair do cálculo. E como o diretor relator já tem experiência com o caso, esperamos que isso possa ser minimizado ao longo desse ciclo tarifário como está previsto. É importante dizer que fomos bem atendidos pela agência, numa resposta relativamente rápida pela superintendência. A gente geralmente critica algumas ações, mas essa a gente também deve elogiar. Em 15 dias tivemos a resposta, ainda que generalista, até entendemos que naquele momento a resolução ainda não estava homologada, a 552, mas entendemos a dinâmica da metodologia com a qual concordamos, a alocação em função das modalidades tarifárias apuradas as diferenças para quantificar esse valor de cerca de um bilhão de reais. Logo após a resolução, tivemos alguns contatos, esclarecimentos técnicos que mostraram a estrutura do cálculo, porém, ainda tivemos dificuldade na validação desses números, principalmente pela falta de acesso à base de dados. A gente não tem como caracterizar o mercado de cada modalidade tarifária para poder chegar tanto no um bilhão, quanto nos valores que deveriam ser devolvidos nesses dois ciclos de revisão tarifária, de reajuste tarifário. Então, o disposto na resolução 552, no seu artigo 4º, parágrafo 3º, inciso 1º, dá o prazo de ir até ao encerramento do terceiro ciclo para essa devolução, numa medida que a gente concorda que seja realmente a mais acertada em face do valor que é expressivo, um bilhão de reais para devolução. Porém, o nosso entendimento é de que a melhor forma seria fazer uma devolução equilibrada desse valor, preferencialmente com metade agora, no ciclo 2003-2014, e o saldo corrigido em 2014-2015, como uma forma de criar um patamar para que a retirada desse valor dos componentes financeiros no processo de revisão tarifária possa, então, ser minimizado pelas expectativas das discussões das regras que possam levar a uma redução da tarifa. Então, o nosso entendimento é que o valor mínimo que deveria ser considerado seria dessa ordem, de cerca de 526 milhões de reais. Observando o pleito da Eletropaulo, o que a gente vê é que no que foi disponibilizado, ainda que seja um pleito, o valor ainda está abaixo disso. Se fosse manter essa ordem de grandeza, isso significaria algo em torno de 730 milhões para o próximo ciclo tarifário corrigido, numa estimativa de algo em torno de 7% a 8% da Selic. E a saída disso aí nos preocupa, quer dizer, o tal do efeito chicote que poderia puxar para cima a composição da tarifa no ciclo tarifário. Então, se nós fosse trabalhado para metade, nós teríamos uma diferença de algo de em torno de 150 milhões ainda a ser considerado nesse ciclo tarifário, o que traria o índice de reposicionamento tarifário médio para 11,6% contra os atuais 13,4% de acordo com o pleito da concessionária, mais uma vez. Então, o que a gente está precisando, além da transparência, é compreender esses números da devolução. A metodologia está clara, a resolução deixa isso textualmente muito claro, mas o que nós gostaríamos era de ou uma nota técnica, ou uma conversa mais próxima no conselho, no sentido de mostrar, olha, esse número de 1 bilhão saiu daqui, eu tenho um mercado do residencial, esse valor, um mercado desse, para que a gente possa apurar. Os conselhos de consumidores, de uma forma geral, hoje já têm condições de participar dessa discussão, a grande parte deles. E o Conselpa é um desses. Então, é isso que nós gostaríamos, até para que a gente possa ficar mais claro, de onde saiu o valor total, como validar o número hoje. Nós havíamos tido um grande avanço quando o pleito da concessionária passou a ser disponibilizado. Uma semana, dez dias antes, é um prazo apertado, mas nós havíamos entendido como um grande passo, no sentido de minimizar a simetria de informação, e auxiliar a posição do conselho. Entretanto, a partir do ano passado, as planilhas passaram a ser disponibilizadas apenas como um resumo. E o resumo, além de dar margem para interpretações que possam gerar discursos políticos, ela não traz toda a fundamentação. Aquele resumo, para a gente hoje, é importante, ajuda, mas fica difícil de validar e compreender. Olhando só o resumo, por exemplo, hoje, a gente observa um aumento na compra de energia da Eletropaulo, de 117 para 133, até dá para perceber que tem energia nova no CCAR, que aumentou um pouco mais. Aí você olha e vê que a transmissão, a rede básica para a Eletropaulo subiu mais de 60%, isso salta aos olhos, a gente procura subsídios para justificar isso. E se a planilha fosse disponibilizada, completa, isso auxiliaria essa etapa preliminar, como havia sido feito, num primeiro momento. Então a gente entende que o resumo só acaba sendo um passo atrás e que compromete até mesmo a ação dos conselhos. Então são essas as nossas considerações. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 3 e 4, opinando pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Conforme a análise da SRE, o reajuste tarifário anual a ser aplicado às tarifas da Eletropaulo representa o efeito médio de 0%, o efeito médio sobre as tarifas atuais, sendo composto pelo índice médio e reajuste econômico de 9,73%, acrescido do índice médio correspondente aos componentes financeiros incluídos neste reajuste de 2013, no total de menos 8,62%, que vai mais à frente, eu vou explicar como ele se compõe, descontando-se o índice médio de menos 1,10% relativo aos componentes financeiros considerados no processo tarifário anterior, essa composição, essa somatória que chega ao valor de 9,73%, porque o do ano anterior é negativo, então quando ele sai ele tem um efeito contrário. Na tabela seguida apresenta-se o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores cativos da Eletropaulo nos diferentes grupos de consumo, que no caso, então, o alto a tensão em média perceberá uma redução de 0,87%, o baixo a tensão de um aumento de 0,43%, que leva ao efeito médio geral de 0%. O quadro a seguir apresenta os itens de custo que conduzem ao efeito médio com a variação entre revisão extraordinária e o cálculo do reajuste 2013, a participação percentual dos itens de custo da parcela A e da parcela B na composição do IRT, a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e da parcela B e a contribuição de cada componente financeiro considerando para a formação do índice de reajuste final. Então, é aquela tabela que essa coluna aí do meio de números de percentuais é que mostra como está composto o IRT. Então, o conjunto dos itens dos encargos praticamente não tem efeito no IRT, apenas menos 0,02%. A questão do custo de transporte também, um impacto muito pequeno, 0,64%. Exemplo já de outras concessionárias que já deliberamos aqui, tem um impacto importante a compra de energia. Essa tem um impacto no IRT de 7,53%. Sendo energia comprada e aí em grande medida é contato por disponibilidade, energia nova, 6,46% e Itaipu, em função do comportamento do dólar, um impacto de 1,08%. Isso leva o total da parcela A a 8,16%. A parcela B 1,57%. Então, o reajuste tarifário e o IRT econômico 9,73%. Aí tem o conjunto dos financeiros que dá os 8,41% menos, negativo. Aqui, importa destacar, na verdade, o total descompronamento financeiro 8,63% negativo. Importa destacar aqui, o que mais relevante aqui é o ajuste financeiro em função da postergação da reposição tarifária, da revisão tarifária da Eletropaula, que é o que foi mencionado pelo representante do Conselho de Consumidor. Então, em função da revisão ter sido processada com um ano de defasagem, teve um reposicionamento para menos e esse financeiro nós estamos usando aqui o suficiente para trazer o efeito médio para o consumidor para zero, para neutralizar, na verdade, o efeito do consumidor porque o consumidor tem um crédito junto à empresa em função dessa bolha financeira da revisão tarifária. Então, esse menos 8,72% leva o total do financeiro para 8,63%. O financeiro do ano anterior que foi retirado menos 1,10% então, a neutraliza o IRT econômico. Então, com relação a parcelar os custos da parcelar representam cerca de 83,87% do IRT econômico da concessionária. O incremento desses custos responde por 8,16% do total dos 9,73% que compõem o IRT da empresa. A principal variação ocorrida refere-se aos custos com aquisição de energia onde houve uma variação de 12,58% e ele compõe lá os 7,53% como já comentado. Quero destacar que para o leilão de energia nova modalidade de disponibilidade por envolver parcela variável na composição do preço considerou-se para fins de cálculo do cobertura tarifária econômica nova previsão do PLD aderente ao disposto na resolução CNP 03-2013. As diferenças verificadas serão devidamente contempladas na apuração da CVA referente à aquisição de energia no próximo processo tarifário. Ou seja, como sempre, fazemos aqui a melhor estimativa do que será o PLD no período do IRT e em função do que foi efetivamente apurado, essa diferença é considerada na CVA e reflete no próximo IRT. Ressalta-se ainda que a nova estimativa do PLD é muito superior ao valor considerado no último processo tarifário. Esse efeito associado a crescimento de 7,6% do montante de contrato de energia nova e a alta da cotação do dólar contribuiu para o aumento observado na compra de energia. E aí tem uma tabela que é a variação da compra de energia por tipo de contrato, quer dizer, como está composto mix da empresa, aquele quadro que na primeira coluna, as primeiras colunas aí demonstra o montante, a quantidade de energia, a variação contrato por contrato, então dá para notar que energia existente houve uma redução no montante, energia nova houve um acréscimo que basicamente compensa a redução da energia nova, ou seja, migrou de energia velha para energia nova, por isso que tem aquele impacto no IRT, Proinf teve os outros, aí teve uma redução discreta, o Proinf um pouco maior, e as duas cotas de Angra e as cotas alocadas em função da renovação das concessões não teve alteração de valor e nem de quantidade de energia. E o preço nas colunas mais à direita mostra que no caso houve um aumento significativo em especial na energia nova que são os contratos por disponibilidade que teve um impacto importante na variação do preço da energia. O valor total dos custos com transporte de energia aumentou em 11,76 mas tem um impacto no IRT apenas de 0,64 portanto não é muito significativo. Com relação à parcela B por meio da resolução homologatória 1317 2 de julho de 2012 que definiu o resultado da revisão tarifária periódica de 2011 da Eletropaulo foram estabelecidos para o atual ciclo tarifário da distribuidora os valores dos componentes X do PD que é o ganho de produtividade da atividade de distribuição e T que é a trajetória de custos operacionais dos percentuais de 1,03 para o PD e 0 para o T a serem aplicados na atualização da parcela B nos reajustes tarifários subsequentes do caso de 2012 a 2014 conforme a metodologia definida no submódulo 2.5 do PRORET procedimento de regulação tarifária o componente Q do fator X é determinado no momento de cada reajuste tarifário anual para ser aplicado na atualização da parcela B da concessionária sendo especificado a partir da variação dos indicadores DEC e FEC apurados nos últimos dois anos civis disponíveis no estabelecimento do componente Q também é observado o desempenho relativo entre os distribuidoras as concessionárias com os melhores desempenhos relativos tem a intensidade do componente Q reduzida em 50% em caso de pior dos indicadores de continuidade ao passo que as concessionárias com pior desempenho relativos tem a intensidade do componente Q reduzida em 50% em caso de melhora nos indicadores de qualidade para definição dos desempenhos relativos a concessionárias são segregadas em dois grupos de acordo com o seu porte no caso a variação média dos indicadores da Eletropal DECFEC entre os anos civis de 2011 e 2012 expulgando as interrupções decorrentes de causas externas ao sistema de distribuição foi de menos 15,39% considerando o desempenho relativo da distribuidora conforme regra estabelecida no submodo 2.5 do PRORET o valor de componente Q a ser aplicado na atualização da parcela B no reajuste de 2013 da distribuidora de menos 0,79% assim para a atualização da parcela B considerou-se a variação do IGPM acumulado para o período de referência no caso 6,31% e o fator X de 0,24% resultado em percentual de 6,07% a ser aplicado para atualizar a parcela B da receita da concessionária e a tabela 4 mostra como compõe esse índice de 6,07% que como já explicou é a variação do IGPM do IPCA o componente PD do X que foi definido na revisão de 1,03% o T que é 0% e agora o Q definido para esse reajuste menos 0,79% que leva o fator X para 0,24% portanto deduzindo do valor da variação do IGPM chega ao 6,07% bem aí tem aqueles gráficos que mostra como compõe o preço final da energia sem e com tributos não tem uma situação muito diferente de outras empresas que nós já relatamos aqui com relação aos componentes financeiros no que diz respeito aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário totalizando menos 8,62% do IRT do Eletropaulo cabe destacar o ajuste financeiro referente a postergação da aplicação da terceira revisão tarifária periódica da distribuidora no valor de 763 milhões de reais 3,85 não é aquele valor inicialmente que o conselho mencionou que foi o pleito da concessionária e nem é o valor de 50% como ele imaginou um pouco mais que isso na verdade representa 67,5% do valor acumulado outro ponto que merece destaque diz respeito ao disposto na resolução normativa 549 que estabeleceu que o repasse de recursos da CDE para cobertura da CVA será devido quando o efeito tarifário médio do processo tarifário for superior a 3% da revisão tarifária e 8% no caso de reajuste tarifário anual ou se o saldo da CVA energia e CVA encargo serviço sistema for superior a 2% da receita econômica apurada no processo tarifário considerando que no caso da Eletropaulo o saldo da CVA energia encargo serviço sistema superou o limite de receita previsto na referida resolução o cálculo da CVA de energia comprada em CVA encargo serviço sistema apurado nesse processo tarifário de 505 945 188 reais que corresponderia a um aumento tarifário quer dizer o impacto no IRT de 5,78% será coberto com recurso da CDE esse valor será repassado pela Eletrobras a Eletropaulo em parcela única em até 10 dias úteis contados da publicação da resolução homologatória do resultado desse processo tarifário quer dizer essa é aquela parte que a CDE cobre para não para minimizar o impacto no IRT subvenção CDE desconto tarifário redução tarifária equilibrada nos termos do inciso 7 artigo 13 da lei 2.438 com redação dada pela medida provisória 605 vigente no período de 24 de janeiro a 3 de junho de 2013 regulamentada pelo decreto 7.891 de 2013 a CDE além de suas demais finalidades deve custear descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos seguintes usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica geradores e consumidores de fonte incentivada serviço de irrigação e aquicultura em horário especial serviço público de água e esgoto saneamento distribuidoras com mercado próprio inferior a 500 gigawatt hora ano classe rural subclasse cooperativa de eletrificação rural e serviço público de irrigação conforme o artigo 13 inciso 8 da lei 10.428 a CDE deve prover recursos para compensar o efeito da não adesão à prorrogação das concessões de geração de energia elétrica com vistas a segurar o equilíbrio da redução das tarifas das concessionárias distribuição de que trata a lei 2783 de 2013 considerando finalmente o que dispõe o decreto 8.020 29 de maio de 2013 que inseriu o artigo 4º B do decreto 7.891 de 2013 esse dispositivo determinou então que o repasse antecipado de 7 meses dos recursos de que trata os incisos 7 e 8 do capítulo do artigo 13 da lei 10.438 de 2002 relativa ao exercício de 2013 no atual processo tarifário da eletropaula descontos permaneceram fora da estrutura tarifária de modo a preservar o equilíbrio econômico financeiro contratual da distribuidora e a modicidade tarifária eventual diferença entre os valores já recebidos pela distribuidora e os efetivamente realizados no ciclo tarifário subsequente serão equacionados no próximo processo tarifário conforme o regulamento a ser editado pela ANEL em atendimento ao decreto 7.891 de 2013 passo ao dispositivo do exposto do que consta do processo voto pela emissão de resolução homologatória com o objetivo de homologar o reajuste tarifário anual médio a ser aplicada as tarifas da eletropaulo a partir de 4 de julho de 2013 esse efeito médio global representa um efeito então de 0% ou seja não haveria na média alteração no nível da tarifa da concessionária sendo composto pelo índice médio de reajuste econômico de 9,73% acrescido do índice médio correspondente ao componente financeiro incluído neste reajuste no caso é negativo em 8,62% e descontando se o índice médio de menos 1,10% relativo aos componentes financeiros considerados no processo tarifário anterior também fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição aprovar para fins de cálculo do atual reajuste tarifário a previsão anual dos encargos de serviços de sistema e energia de reserva da eletropaulo e por último homologar o valor de recursos da CDE a ser repassado pelo Eletrobras e do Eletropaulo de modo a custear os valores apurados na CVA nos valores do item da parcela A correspondente à aquisição de energia e ao encargo de serviços de sistema eu voto em discussão só fazer uma ponderação que a Eletropaulo é uma das distribuidoras que se encontram naquela condição em que a revisão tarifária ela foi realizada a posteriori diante das regras não estarem aprovadas no momento em que estabelece o contrato de concessão a data de seu aniversário e diante disso como a revisão tarifária foi feita no momento posterior a data inicial e ela conduziu a uma redução da tarifa logo gerou-se um crédito em favor do consumidor a exemplo do que aconteceu com outras concessionárias e aqui eu cito a que eu relatei que foi a COELSE e esse crédito tem uma preocupação aqui do colegiado que ele é empregado na linha de privilegiar a estabilidade das tarifas para que não haja oscilação foi esse o conceito que entregamos na COELSE até diante de uma grande discussão com a sociedade local que queria o emprego imediato daquele crédito e agora no caso da AES Eletropaulo nós estamos de forma prudente utilizando esse crédito que está em favor do consumidor para que o efeito da tarifa seja zero então seja para os consumidores na área de concessão de Eletropaulo depois do reajuste tarifário não haverá redução de tarifa e esse crédito pelo que eu entendi Romil eu tive que me ausentar durante a leitura do seu voto ele não está sendo utilizado em sua integralidade ou seja ainda continua havendo um remanescente que está na ordem de uns 30% mais ou menos em favor do consumidor que isso pode ser empregado no futuro ou seja no próximo reajuste tarifário em prol do consumidor também para abater as tarifas verdade doutor André para ser mais preciso lá no item 21 é mencionado nós estamos usando 67,5% portanto resta aí outros 32,5% que serão utilizados no IRT 2014 é isso mesmo perfeito o que está sendo utilizado agora o que representa esses 763 mil 380 763 milhões 385 mil e 85 reais foi um crédito em prol do consumidor e ainda conforme o diretor geral colocou 30% continua remanescente para que seja empregado em prol do consumidor no próximo aniversário da concessão que vai acontecer ano que vem teremos o segundo reajuste tarifário do ciclo é isso mesmo bem aqui eu só vou solicitar ao Davi que agende como conselho de consumidor como foi pleiteado aqui na sustentação oral uma reunião para que seja dada a ele todas as explicações demonstrada toda a forma que está composta essa essa pendência da da revisão e a maneira de atualizar de utilização enfim agendar uma reunião então específica para que possa dar conhecimento pleno ao conselho como ele pleiteou então estou pedindo aqui ao doutor Davi que é o subredor da regulação econômica que agende a reunião com o conselho se puder explicar porque a planilha que explica os números agora passou a ser mostrada de forma resumida e não com todo detalhe toda certeza tem uma explicação também para isso o Davi por favor Davi essa questão que o doutor Edvaldo coloca o Davi vai então explicar porque dessa opção então é como está especificado no ProRet estabelecido no ProRet a ANEL tem um modelo de cálculo do reajuste tarifário que usa planilhas e é o modelo da ANEL cada empresa tem só a própria planilha então para facilitar a vida dos consumidores a gente propôs um padrão que estaria nesse resumo que é o resultado final do cálculo feito por cada distribuidora que ele alimenta essa planilha resumo que é a que fica disponível no site na fórmula do pleito da concessionária porque se a gente fosse colocar a planilha completa de cada distribuidora ela seria uma planilha diferente então a gente quis padronizar estabeleceu no ProRet que o modelo a ser seguido seria esse do resumo é um padrão é um padrão é um padrão e assim depois de feito o cálculo aí as planilhas da ANEL com cálculo completo elas são disponibilizadas para todos os consumidores mas se a gente fosse disponibilizar a planilha de cada empresa ela poderia trazer mais confusão do que esclarecimento então eu acho que está explicado o que o Davi comentou então é que se buscou uniformizar nessa modelo que é divulgado dado que tem um padrão no ProRet claro que a intenção foi facilitar essa compreensão mas é evidente que fica em aberto aí né Davi qualquer sugestão de melhoria da planilha será bem vinda no sentido que o propósito é colocar a máxima transparência e facilitar a vida de quem acessa a informação mas estamos interessados também se tiver alguma sugestão de melhoria então ficou né Davi com a incumbência de fazer a reunião com o Conselho em votação voto com o relator também voto com o relator então proclamo que a diretoria decidiu pela homologação do IRT da Eletropaulo com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de zero ou seja não haverá na média alteração da tarifa que tem a composição como eu já relatei fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD aprovar para fim de cálculo atual reajuste tarifário previsão anual do encargo de serviço de sistema e energia de reserva e aprovar o valor que a Eletrobras deverá repassar para a Eletropaulo a título de CD é importante só frisar aqui que o efeito geral é zero mas evidente que a tarifa de cada consumidor tem um comportamento diferenciado quer dizer o efeito geral é se buscou aqui zerar próximo item a Eletrobras Obrigado.